Fala para a gente, Matheus, como que é o formato do curso, né? O pessoal consegue achar isso, se tem certificação, como são? Conta um pouquinho para a gente sobre o formato desse modelo aí. Legal. Existem vários treinamentos de management 3.0 e algumas formas de se obter certificações, né? A certificação no management 3.0, ela não é tratada como em alguns outros treinamentos em que você tem que fazer ali uma prova e coisas do gênero, né? Até porque o management 3.0, ele acredita muito no que você só aprende quando você pratica. Então, ele deixa sempre isso muito claro. Cara, não é sobre certificação, né? Embora muita gente goste ainda, né? Eu falo de certificação, mas management 3.0 não é sobre certificação, exceto uma. Que eu vou contar daqui a pouco, que essa é sobre aplicação mesmo, né? Então, a gente tem o treinamento online, que é o Fundamentals, que é um treinamento de 10 horas, onde você vê ali os princípios do management 3.0. Você tem o management 3.0 Foundations, que é um treinamento de 16 horas. Ele só pode acontecer no formato presencial, justamente porque você precisa ver as pessoas ali, o facilitador precisa ver a pessoa aplicando, precisa ver os insights que ela está gerando com o grupo, porque essa certificação, né? Ou esse certificado, não certificação, né? Esse certificado, ele te possibilita a se tornar um facilitador também, que é algo que eu acho ótimo. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, tem muito treinamento de management 3.0, né? Cara, minha opinião, Matheus, eu quero que tenha 200. Porque se tiverem 200, são mais pessoas ouvindo sobre o management 3.0 e mais gente praticando nas suas organizações. Então, tem gente que olha assim, tipo, às vezes eu vejo uns memes na internet, tipo, alguém explica a quantidade de treinamento de management 3.0, não sei o quê. Então, eu começo a rir, mas eu falo assim, cara, eu sou um grande apoiador disso. Eu sou um grande apoiador. Por quê? Você está democratizando o aprendizado. Ah, mas isso pode ser ruim para quem vem de treinamento e tal. Cara, meu ponto principal não é esse. Meu ponto principal não é esse. Meu ponto principal é o aprendizado. Quanto mais pessoas falando sobre isso, mais vão praticar isso nas organizações, mais os ambientes de trabalho se tornarão sustentáveis, por exemplo. A gente está passando por um período super complicado. As coisas estão começando a virar à tona agora sobre lideranças tóxicas. Vocês estão acompanhando isso? Todo mundo está acompanhando, na verdade, né? E os gatilhos e os impactos que isso gera na vida das pessoas, como depressão, como a pessoa se sentir incapaz de fazer um determinado trabalho. Ah, mas management 3.0 é sobre abraçar árvores? Não, mas é sobre ter ali um ambiente de trabalho mais sustentável e feliz para todo mundo. Tipo, a vida é muito curta para você ser feliz só nas férias. Sabe? Isso quer dizer que a gente não vai ter meta, que não vai ter, de repente, um desafio, coisa do gênero? Não. Mas eu estou tratando seres humanos como seres humanos e não como recursos ou máquinas. Ah, Matheus, tipo, chamar pessoa de recurso, não sei o quê. Então, nas organizações, muitas vezes, elas são vistas dessa forma. Mas quando eu viro o gatilho e chamo de seres humanos, né? Eu chamo de pessoas. É. A Tireli que já falou que nunca fez meme falando mal sobre treinamento de management 3.0. É, não sei se eu já vi. Acho que eu já vi, sim. Mas, assim, o ponto principal é democratizar, sabe? Eu acho que conhecimento, ele tem que ser democratizado. Quanto mais a gente democratiza, quanto mais treinamento de management 3.0 a gente tiver, mais pessoas falando sobre isso nós teremos, e possivelmente, né, melhores ambientes de trabalho, né? Os sistemas complexos eu não posso cravar que é aquilo, né? Que vai combinar naquilo. Mas a chance de se falar sobre isso é muito maior. Então, eu fico muito feliz de, em 2018, quando eu assumi a coordenação de materiais, de abrir para as pessoas isso que não era muito claro, sabe? Tinha uma galera ali que era facilitadora e tal, não explicava muito o caminho. Comecei a dar treinamento, vi como é que eles tinham. Falei, gente, ó, tem o meu treinamento aqui, se quiser se tornar facilitador, cola aí com a gente. Se quiser participar, e nós facilitamos juntos, eu e o Ivan, né? Se quiser participar de um treinamento nosso, pode colar, participa com a gente, aprende como roda, e vai rodar treinamento na sua empresa. Se quiser rodar também no mercado, rode. Cara, o que a gente mais quer é democratizar o conhecimento, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, ah, eu quero uma gestão mais, uma gestão moderna e tal. Tá, mas você segura conhecimento? Então, cadê o compartilhamento em rede, né? Tô preconizando a hierarquia, eu tô aqui, e as outras pessoas estão aqui embaixo, né? Não, tá todo mundo aqui, porque é todo mundo em cima. Todo mundo para que eu possa aprender com as demais. Coisas que eu, tipo, igual no grupo que nós fizemos, né, do SNEC de Menos de Meio 3.0, tem uma das facilitadoras de Menos de Meio 3.0 hoje, que é a Luísa, Luísa Escobar, que ela, tipo, rodou um monte de práticas na empresa que ela trabalhava, tá na Ambev agora fazendo um trabalho, na Ambev Tech, né, fazendo um trabalho magnífico com coisas de gestão 3.0. Eu posso aprender com ela, olha que legal. E ela só conseguiu se tornar uma facilitadora porque a gente tornou isso público, tornou isso claro, para as pessoas que eram possível um caminho. Hoje, a gente tem a oportunidade de aprender coisas com ela. Então, isso é o que torna o sistema resistente, é compartilhar conhecimento. E não é só o conhecimento aqui, eu passando para você, não. Eu te ensinando a me ensinar também, te ajudando a me ensinar, sabe? A troca de experiências que a gente tinha comentado, né? Exato. Então, até me perdi na pergunta. Qual que foi a pergunta mesmo? Qual que foi a pergunta? quem é em parceria com a IC Agile? Esse tem certificação. Por quê? A IC Agile, ela só dá certificado para quem prova que fez algum tipo de prática ali dentro. Você precisa comprovar. Então, o facilitador, ele logo no início do treinamento, ele já diz como ele vai avaliar a turma e a turma no final do treinamento tem que entregar aquilo que foi combinado, senão não tem certificado. e um segundo que é relacionado ao Management 3.0 mesmo, que é o certificado de práticas. O certificado de práticas é quando você aplica sete artigos sobre coisas que você rodou na sua empresa e com base nesses sete artigos, né? Submetidos para o Management 3.0, com aquilo que você aplicou, com aquilo que deu certo, com aquilo que deu errado, você obtém essa certificação de práticas. E com essa certificação de práticas, você também pode se tornar um facilitador, porque você provou que você tem o conhecimento. Então, você pode ler o livro do Management 3.0, você pode ler, por exemplo, ler o Liderando para a Felicidade, que foi o livro que nós traduzimos, o Management for Happiness, e rodar aquelas práticas e submeter, sem passar por um treinamento. Que eu acho fabuloso também. Acho muito legal. Legal. Você não precisa ir para a sala, né? Para ter conhecimento. E uma coisa que eu acho legal também, é que a maioria do conteúdo sobre o Management 3.0, você consegue encontrar no próprio site, né? Descrição da sala. Sim, sim. Então, é um ponto que você trouxe que eu achei muito legal, né? Você não precisa fazer o monopólio do conhecimento para se fazer importante. E até uma parte muito importante do líder é se fazer desnecessário, né? É capacitar outras pessoas para serem líderes, porque você só consegue crescer se você der a oportunidade de outras pessoas se substituírem, né? Tem muita gente que fica ali dominando a cadeira e não quer sair de jeito nenhum, mas pega a oportunidade de crescer e trazer os outros juntos. E aí, Anato, nem sobre, tipo, crescerem só, é sobre se tornarem melhores muitas vezes que você. Né? E está tudo bem. Eu vou ter oportunidade e aprender com outra pessoa. Olha que massa, cara. E aí, broncação. primeira pessoa, tem ladoалась? ela tem uma pessoa